Mais uma composição minha aí pra vocês Toma, Camilo, só Olha o primeiro assim da tua composição Não chaves, não Olha pro meu coração Sinta de uma emoção De gostar de um homem Não chaves, não Não chaves, não Olha pro meu coração Sinta de uma emoção De gostar de um homem Você chamou Achou que era a poesia Porque eu queria te Eu quero dormir aqui Uma pessoa responsável por eu estar fazendo isso São os Jécas e Carlos Meu pai, irmão Mulher, dona da minha emoção Não esconda Dessa pra luz e paixão Ai, filho Hoje em dia Será teu e o maracão Palomou A espera da mão A espera da nossa união E no meu filho Olha pro meu coração Olha pro meu coração Sinta de uma emoção E gostar de um homem Você jogou Você jogou Viajou Que era a poesia O que eu te disse Eu tinha Mulher, mulher Mulher, dona da minha emoção Mulher, dona da minha emoção Mulher,